Às vezes você tá com um ambiente meio sem graça, meio sem vida, mas utilizar quadros decorativos pode te salvar. Ah, Ralf, fala sério, bota só um quadrozinho ali, vai deixar minha casa mais bonita. Jovem gafanhoto, no vídeo de hoje eu vou te mostrar como utilizar quadros decorativos na sua casa, tanto na sala, no quarto, na sua cozinha, pra transformar sua decoração de forma barata e muito fácil. Então bora ver isso agora. Fala pessoal, tudo bom? Nem sempre quando a gente tá meio enjoado ali da nossa decoração, a gente pode ficar fazendo reforma, fazendo muitas mudanças, né? Por isso que só fazer uma composição de quadros decorativos pode te salvar aí na sua decoração. E tem vários itens legais com algumas regrinhas que não são tão engessadas assim, mas que se você seguir vão trazer muita harmonia pra qualquer ambiente da sua casa, seja uma sala, um quarto ou até mesmo uma cozinha. Mas antes da gente mostrar tudo isso aqui pra vocês, não se esqueça, por favor, de deixar aquele joinha, aquele like maneiro que você sempre deixa aqui, que isso faz esse vídeo alcançar mais pessoas dentro do YouTube pra gente ajudar mais pessoas. E também, se você não estiver inscrito ou inscrita ainda, se inscreve no canal e ativa o sininho pra receber notificação toda vez que tiver vídeo novo. Mas vamos lá, pessoal. Só deixando claro que esse item de decoração, o quadro, ele não é uma coisa assim que é muito engessada, não. Você tem liberdade pra fazer coisas mais ousadas e tudo mais. Tudo que eu vou te mostrar aqui nesse vídeo de hoje é pra te dar um norte, tá? Pra facilitar aí pra você, pra parecer realmente uma coisa mais organizada. Mas fica à vontade pra fazer aquilo que você gosta. E utilizar quadros na decoração é uma solução muito versátil, que além dele realmente direcionar ali a identidade do local, ele é muito prático e econômico de fazer. Você pode até mesmo mudar de tempos em tempos aquela moldura, pode mudar aquelas gravuras que você dá uma renovada na sua decoração. Vamos começar então falando agora quais são os principais tipos de desenhos, gravuras que você pode encontrar nos quadros decorativos. Você pode encontrar aí pinturas, aquela realmente ali a óleo, naqueles modelos de tela, que pode nem ter moldura nenhuma se você não quiser. Você também pode utilizar pôster, pode utilizar ali impressão em papel fotográfico. Nesse caso você pode utilizar um vidro, tá? Que pode ser tanto o comum, como também tem aquele que é antirreflexo. Que são ótimos caso você tenha incidência de luz em cima dele ali, seja de uma janela ou mesmo de uma luminária. Quando você for utilizar o vidro, eu gosto de utilizar o passo pra tu. Eu não passo nada pra tu não, rapaz. Não é isso não, rapaz. O passo pra tu é aquela moldurazinha que a gente coloca dentro do vidro. Ele tem a função ali de destacar o desenho, né? A gravura que você colocou e também de protegê-lo, pra não deixar ele ficar tocando no vidro. Você também pode utilizar aquelas plaquinhas de MDF, que hoje em dia são muito utilizadas e são bem baratinhas de você colocar. Tem até quem gosta de criar os seus próprios quadros, tá, pessoal? Utilizando um papel físico que você pode fazer no estilo faça você mesmo na sua casa. E você pode encontrar quadros basicamente em três formatos, tá? Você tem o modelo retrato, que é aquele que fica em pezinho. Você tem o modelo paisagem, que é o deitado. Também existem os modelos que são quadrados. E você tem o panorâmico, que é um pouquinho maior ali na horizontal. E as gravuras ou os desenhos que você mais pode encontrar aí são os seguintes. Podem ser desenhos geométricos, né? Que combinam muito com o estilo moderno, estilo industrial, ou até mesmo com o estilo minimalista. Também tem as fotografias, caso você goste de rever alguma experiência, alguma viagem que você fez. Tem ali aquelas figuras mais abstratas, pra quem gosta, por exemplo, de arte mesmo. Tem também imagens mais urbanas, principalmente que combinam muito com o estilo industrial. Tem a colagem, a tipografia, que geralmente são frases. Também você pode explorar temas, né? Como músicas, animais, natureza, cultura pop. Essas coisas de nerd aí que eu não gosto nem um pouquinho. Ah, tá bom. Tem até pena de Paola na sua casa, hein, Ralf? Você também pode encontrar quadros com alguns outros elementos. É o caso, por exemplo, de quadros que tem 3D, obras de arte esculpida, com luminárias, com luz de neon. Tem até quadros vivos, que são aqueles que você coloca a planta, com jardim vertical. Além disso, você pode trabalhar junto com os quadros ali, algumas peças de design. Podem ter louças, ou até mesmo algumas peças artesanais, que fica muito legal. Vamos agora falar um pouquinho de algumas alturas, algumas proporções que vão te ajudar a manter aquele local um pouco mais harmônico. Geralmente, a altura que nós usamos, pessoal, é do chão, até a metade dos seus quadros ali, em torno de 1,60m, porque ela fica numa linha do olhar legal pra qualquer pessoa com qualquer estatura. Se você vai colocar quadros em cima de algum móvel, seja ali, por exemplo, um sofá, uma cabeceira de cama, geralmente nós trabalhamos ali acima desse móvel, em torno de 20 a uns 30cm, pra você não bater a cabeça. Se existir, por exemplo, alguma porta que tá do lado ali desses quadros, eu, particularmente, não gosto muito de passar da altura da linha da porta. Mas existem algumas exceções, como é um caso, por exemplo, de um local com pé direito duplo. Nesses casos, é interessante você trabalhar com quadros que sejam maiores mesmo, porque como eles talvez estejam mais altos, eles precisam chamar um pouco mais de atenção. Às vezes, quando o cliente não quer levar um painel, ou alguma coisa até o teto, quando o pé direito é muito alto, o que eu gosto de fazer? Coloca ali esse painel, ou o que quer que seja a meia altura do seu pé direito duplo, e na parte de cima, você pode trabalhar com quadros grandes. Falando agora do tamanho dos quadros, se você for colocar em cima de algum móvel, como um sofá, uma cabeceira, alguma coisa do tipo, uma estratégia que eu gosto de utilizar é o seguinte, ou você vai utilizar um quadro bem grande pra colocar ali, ou você vai colocar uma composição de vários quadros. Qual é a proporção que geralmente eu uso? Se você tem ali, por exemplo, um móvel de 3 metros, eu gosto de colocar ele em torno de 2 terços do tamanho desse móvel. Então, por exemplo, se ele tem 3 metros, 2 terços vai dar ali, por exemplo, 2 metros de um quadro, pode ser um só, ou com esses 2 metros pode ter uma composição de vários quadros ali dentro. A distância entre um quadro e o outro, pessoal, varia muito. Tem gente que trabalha ali em torno de uns 3 a 6 centímetros, mas aí vai muito do seu gosto. Se você quiser deixar um pouco mais espaçado, também pode. Só não pode ficar com um quadro torto, porque aí eu não aguento, eu tenho toque. Relaxa, jovem gafanhoto. Você acredita que já teve gente que parou de ver vídeo aqui no canal, porque viu que algum quadro, alguma coisa, estava um pouquinho torto, falou que não aguentava assistir? Ah, não faça isso, jovem gafanhoto. Já na composição dos quadros ali naquela parede, tem algumas opções. Você pode, por exemplo, alinhar todos esses quadros na parte de cima e deixar ali as variações das alturas dos quadros criar esse movimento que ele pode ter. Você pode alinhar pela parte de baixo, como você também pode fazer esse alinhamento através do centro, né? Criando alturas diferentes tanto em cima como embaixo, dependendo do tamanho dos quadros. Também é possível você criar duas fileiras de alinhamento ali. E com uma composição de vários tamanhos de quadro, você cria um efeito que nós chamamos de Gallery Wall. Treinei a semana toda pra conseguir falar isso daqui, jovem gafanhoto. Ai, garoto, sou! Isso aí nada mais é do que você fazer ali um mosaico com várias composições e tamanhos de quadro preenchendo grande parte de uma parede. Pode ser no formato quadrado, paisagem, panorâmico, enfim. Todos esses aí que eu falei pra você. Tenta não colocar os quadros de mesma cor muito juntos, né? Tenta dar uma espalhada que fica mais interessante. E você não precisa necessariamente ter a mesma figura no seu quadro decorativo, tá? O que eu te aconselho é que ele tenha pelo menos alguma coisa em comum entre os quadros. Pode ser, por exemplo, só o tipo de moldura, né? Pode ser igual pra todos os quadros e as figuras ali dentro podem ser diferentes. Podem ter, sim, a mesma paleta de cores, mas também com figuras diferentes se você quiser. Ou eles podem, sim, ter o mesmo tema. Com fotos de imagens, letras, coisas temáticas de super-herói, música, enfim. Aí vai muito do seu gosto. Tem opções também daqueles quadros que, por exemplo, eles vão juntos formando uma imagem só. Em relação às cores, pessoal, é bom você tomar um certo cuidado com o contraste que você está criando na sua parede. Por exemplo, vamos dizer que você tem ali paredes muito neutras, brancos, cinzas, alguma coisa assim. Nesses casos, é legal que você coloque alguma corzinha nos seus quadros, tá? Pra você chamar um pouquinho mais de atenção, trazer um pouco mais de vida pra aquele ambiente. Se as suas paredes são só todas brancas, além de colocar um pouco de cor, você pode trabalhar também com cores mais escuras pra poder gerar esse contraste. Agora, se você tem ali uma parede que seja muito escura ou mesmo com cores muito vibrantes, é interessante você colocar cores mais claras e até mesmo a moldura ali, usando um branco, né? Que você vai gerar um contraste e vai destacar um pouco mais o seu quadro. Só evita de colocar, né, a moldura e até o desenho que você está colocando no seu quadro na mesma cor da sua parede, porque senão ele vai acabar sumindo ali, né? E não tendo destaque nenhum. Agora vamos falar um pouquinho sobre as cores da sua moldura, tá legal? Você pode fazer alguma combinação de acordo com outros elementos que você tem ali naquele espaço. Por exemplo, digamos que você tem uma luminária que é preta, ou mesmo a sua esquadria é preta, ou ainda os pés dos seus móveis são pretos. Você pode colocar ali, por exemplo, essa moldura preta que vai ficar muito legal naquele espaço. Agora, se você tem algum objeto decorativo, um sofá que seja colorido, você pode sim colocar as gravuras do seu quadro na mesma cor do seu sofá, que também pode ficar bem interessante. Agora, se você não quer compor com nada que está ao seu redor ali, se você colocar uma cor neutra, um branco, um preto, já vai te atender muito bem, tá? Você também pode utilizar essas molduras dos quadros aí, feitos com madeira. E nela você tem vários tons. Tem os modelos que são mais claros, que são mais suaves, combinam muito aí com uma decoração mais minimalista, mais moderna, mais clean. Tem os tons médios, que podem combinar mais com os seus móveis. E tem os tons mais escuros, que são mais sóbrios, que geralmente combinam muito com locais mais sérios, como um escritório, alguma coisa assim. Se você gosta de uma decoração mais clássica, você pode trabalhar com aquelas molduras de madeira bem trabalhadas. E nesse caso, se você trabalhar com pintura, fica muito bonito. Na decoração clássica, você não precisa ter tantos quadros assim. Você pode trabalhar com um quadro maior, que também fica muito interessante. Já em quadros mais modernos, você pode trabalhar com molduras realmente no branco, no preto, ou até mesmo na madeira. No estilo industrial também, você pode trabalhar com esses tons mais escuros, que ficam muito legais. Ou até mesmo não colocar moldura nenhuma, tá? Também tem os quadros mais no estilo vintage, onde você tem ali aquelas gravuras mais antigas. Você também tem os modelos tipo pop art, sabe? Que são aqueles bem coloridões, também pode ser utilizado. Uma composição que tá sendo muito utilizada hoje em dia com quadros também, é combiná-lo junto com boazerri, que são aquelas moldurazinhas, sabe? Que você pode utilizar tanto numa decoração mais clássica, como também um pouco mais contemporânea. E o quadro, ele pode ser fixado de algumas formas na parede, pessoal. Você pode colocar ali com prego, né? Aqueles mais levinhos. Você também pode colocar com parafuso e bucha. Esses são um pouco mais pesados, que podem ter um vidro, alguma coisa do tipo. Também é possível você fazer essa fixação utilizando fita dupla face, que nesse caso você não precisa furar a parede, o que é ótimo aí para pessoas que moram de aluguel, né? Só que em alguns casos, quando você tirar, pode descascar um pouco a pintura e você só refazer. Se for utilizar esse modelo de fita dupla face, evita quadros que sejam muito pesados e que tenham vidro. Você tem um modelo de velcro e você também tem um gancho adesivo, que também são muito úteis. Mas caso você não queira colocar o quadro diretamente na sua parede, existem sim algumas outras opções. Uma delas é você colocá-los apoiados, por exemplo, em uma prateleira, ou até mesmo em algumas canaletas, que podem ser feitas ali de metal, ou até mesmo de marcenaria. Outras opções é você apoiar em cima de um rec, ou ainda da sua cabeceira de cama. Eu já até falei, por exemplo, de cabeceiras de cama. Se você quiser saber como fazer a sua aí, vou deixar aqui em cima e aqui embaixo na descrição. Lá eu até citei essa questão dos quadros também. Você também pode colocar os seus quadros, pessoal, apoiados no chão. Se eles forem maiores um pouquinho, né? Dá para você criar uma volumetria ali com tamanhos diferentes, que pode ficar bonito. E o legal dessas opções aí, pessoal, que você só está apoiando em cima de um móvel, ou até mesmo no chão, é que você pode ficar trocando as composições de quadros com o passar do tempo. Você pode mudá-los de lugar, você pode mudar o tipo de gravura, ou até mesmo mudar só a moldura que você tem ali, que também dá uma revigorada na sua decoração. E antes mesmo de você furar ou colar os seus quadros na sua parede, uma dica que eu te dou é a seguinte. Pega lá a medida de onde você realmente vai querer botar aqueles quadros, e marca no seu chão, com uma fita crepe, alguma coisa assim. E ali você vai posicionando os seus quadros da maneira que você acha que vai ficar mais legal. Depois é só transferir essas medidas para a sua parede, no local onde você queria mesmo. E caso você nem tenha os seus quadros ainda, uma dica que eu te dou é a seguinte. Pega ali uma cartolina mesmo, recorta no tamanho dos quadros que você quer, e aí sim você pode pendurar na sua parede, utilizando uma fita ali também, com aquelas dimensões para você ver se o efeito te agrada ou não. Tá bom, Rafa, mas eu ainda estou com dificuldade de escolher esse negócio aí. Como é que faz? Beleza, jovem gafanhoto, vamos lá. Primeiro de tudo, escolhe um modelo de desenhos e quadros que você gosta, tá? Se você quiser casar, por exemplo, com um estilo de decoração que você prefere, também pode ser assim. Uma dica que eu te dou quando você estiver se inspirando aí, ou vendo imagens na internet, é você pesquisar lá, ó. Quadros decorativos, estilo moderno. Quadro decorativo, estilo rústico. Coloca isso daí que você vai ver imagens, que com certeza vão te ajudar a enxergar melhor o que você está precisando. Por exemplo, numa estética mais moderna, ou minimalista, geralmente você tem ali figuras geométricas, paisagens, fotografias, que combinam bastante. Já num estilo industrial, você encontra ali imagens mais em preto e branco, imagens de coisas mais urbanas. Já num estilo rústico, você vai muito mais pra uma pegada mais de campo, mais de natureza. Ou estilo clássico, você vai muito nessas pinturas, né, de artistas já conhecidos. E por aí vai, pessoal. Ah, e como é que escolhe então de ambiente pra ambiente da casa? Beleza, vamos lá. Vamos começar então com os corredores. Como são espaços onde você não tem muitos móveis, utilizar quadros nessas paredes pode ser interessante demais pra você. Só evita de colocar quadros muito grandes, tá? Podem ser quadros menores, podem ser alinhados, pode ser ali estilo mosaico, como a gente falou hoje. Já no hall de entrada da sua casa, que é onde você já demonstra de cara, assim, qual é um pouco da sua personalidade pra quem tá entrando na sua casa, pode ser realmente algo mais voltado pro seu gosto, alguma coisa que você gosta de fazer, ou de viagem que você fez, alguma coisa do tipo. Ou mesmo podem ser figuras mais serenas, né, se você quer um local mais intimista, que seja um local pra sua visita, sei lá, esperar enquanto você tá chegando, alguma coisa assim. Em escadas, você pode trabalhar tanto embaixo dela, como na parte de cima. Podem ser esses modelos que estão acompanhando os degraus da escada, podem ser alinhados, ou até mesmo em formato de mosaico. Na cozinha, você também pode utilizar quadros decorativos. E pode ter a temática de culinária ou não, vai muito do seu gosto, né? Mas o pessoal costuma utilizar muito ali, desenhos, utensílios de cozinha, frases. Só te aconselho que seja um material que seja mais fácil de limpar. Evita utilizar, por exemplo, aquelas telas, tecido e coisas do tipo. Eles podem estar fixados na parede ou apoiados em algum móvel, como nós falamos. Evite que ele fique ali muito perto de algum local que tenha muita umidade, ou até mesmo que tenha muito calor excessivo. E você pode combinar as molduras desses quadros, tanto ali, por exemplo, com seus eletrodomésticos, ou com a marcenaria, ou ainda até com uma luminária. Nos banheiros, o conceito é o mesmo, tá, pessoal? Se você utilizar quadros ali, tenta utilizar de materiais que sejam mais resistentes. Tem até molduras de alumínio, que são bem resistentes e não vão oxidar por causa da umidade. Em espaços gourmet, você também pode explorar muito essa temática aí da questão da culinária. Mas como também é um local de lazer e receber amigos, você pode trazer ali outras coisas, né? Como, por exemplo, viagens, elementos ali de cultura pop, filmes, músicas, esportes, enfim. Em salas, é onde os quadros mais são utilizados na casa da gente. Você pode colocar ali, por exemplo, em cima do seu sofá, ou até mesmo perto da sua mesa de jantar. Pode também estar em cima de aparadores, prateleiras, enfim. Tudo aquilo que eu falei pra vocês hoje. E ali você pode colocar quadros que tenham realmente desenhos ou coisas mais artísticas. E deixar, por exemplo, fotografias e coisas assim mais voltados pros porta-retratos em tamanhos menores, que podem ficar em cima ali dos seus móveis. Utilizar ali o gallery wall, que nós falamos mais cedo também, pode ser muito interessante, enfim. Já em escritórios, que tá muito em alta aí, com muita gente trabalhando em home office, você pode colocar quadros que sejam mais sóbrios. E você pode colocar ali frases mais motivacionais. Já nos quartos, é onde você mais tem liberdade pra refletir bem ali a sua personalidade. E colocar realmente coisas voltadas pro seu gosto. Pode colocar ali pôster, quadros, por exemplo, de personagens e coisas que você gosta. Principalmente em quartos de adolescentes, ou até mesmo de crianças, que você pode explorar muito essa ideia aí do super-herói. Pode ter trecho de música, poema, fotos de viagens, enfim, pode ficar tanto em cima da sua cabeceira, como também apoiado atrás dela. Ou em alguma outra parede que você tenha ali disponível, tá bom? Já em quartos de bebê, você geralmente busca quadros que sejam mais delicados. Que tenham ali gravuras que sejam mais lúdicas, que podem ser figuras de bichinho. É interessante, por exemplo, que ele combine com a paleta de cores que você tem no restante dos espaços. Pode ser ali uma cor um pouquinho mais neutra. Eu até gosto de combinar, por exemplo, as molduras com os outros móveis que você tem no espaço. Então, de forma bem resumida, pessoal, pra você escolher os quadros da sua casa, o que você precisa fazer? Primeiro de tudo, focar no seu gosto, naquilo que você acha legal. Não vai colocar algumas imagens ali só porque está usando ou coisa parecida. Tem que refletir um pouquinho ainda a sua personalidade. Se você conseguir casar, né, obviamente, a sua personalidade, o seu gosto com o estilo de decoração que você tá trazendo, aí que vai ficar top demais. Em seguida, você vai escolher a composição de quadros que você quer. É um quadro só? São vários quadros? É fazendo um mosaico? É tudo alinhadinho? Como que você prefere? Depois você vai começar a escolher os tipos de moldura pra combinar com esses quadros. Pode fazer com esse lance do contraste, com as paredes que eu falei pra vocês, ou até mesmo do estilo. Mas agora eu quero saber de você. Você gosta de utilizar quadros na sua decoração? Você tinha pensado em tudo isso que eu falei no vídeo aqui de hoje pra você? Fez essas mudanças na sua casa? Realmente mudou o astral? O que você sentiu depois de ter colocado esses quadros decorativos? Conta aí nos comentários que eu quero muito saber a sua opinião. Muito obrigado de coração você que assistiu esse vídeo até aqui. Eu espero de coração que tenha te ajudado, tá? Não esquece não, por favor, de deixar um likezinho aqui embaixo, aí você vai estar me ajudando bastante. Se inscreve no canal também pra fazer nosso canal crescer. E lembre-se sempre, valorize seu sonho e contrate um arquiteto. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!